TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Estamos enfrentando uma das maiores crises do setor de leite que o Brasil já enfrentou e neste momento uma crise bastante grave, que está mobilizando as classes de agricultores, de produtores de leite, enfim, as classes políticas do Brasil inteiro. Eu estou na companhia do Wanderlei Rutkowski, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Riqueza e também representando neste ato a FETAES, que é a Federação dos Sindicatos, da Federação da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina. Ele esteve aqui em reunião com as lideranças aqui do município de Diniz Serqueira, acompanhou junto a reunião o vereador Edson Schenck, o vereador Edinho aqui do município e estão sendo organizados então um ato público aqui. Gostaria que o Wanderlei só detalhasse para nós então um pouquinho sobre o setor de cenário do leite e também sobre o movimento que vocês estão organizando. Boa tarde a todos, a gente então representando a Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, nesse ato a nossa Federação, a FETAESC, e também a nossa micro região Três Fronteiras, onde a gente tem 21 sindicatos da nossa região. Mas a gente vem recebendo essas cobranças, tanto dos nossos agricultores, também dos comércios locais, dos municípios, que é essencial agrícola, da questão do leite. Então nós vemos há seis, sete meses com a decadência do preço do leite pago ao produtor. O custo desse leite, que é o custo de produção lá do ano passado, é um custo alto, e a gente vê o agricultor trabalhando no vermelho. Então a gente, dentro disso, os três estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, as federações que representam a Agricultura Familiar, a gente está movimentando para o dia 11 um grande ato nesses estados. no Rio Grande do Sul, em Jaguarão, aqui em Santa Catarina, em Dionísio Serqueira, aonde que também no Paraná vai participar algumas delegações para cá, e a parte de Santa Catarina, e temos alguns atos feitos dentro do estado do Paraná, nos estados de Goiás também, e alguns outros estados que vão estar fazendo esse ato no dia 11. Então a gente, pelas cobranças que a gente tem do nosso agricultor, aonde que a gente representa, a gente vai fazer esse ato aqui, e hoje reunido com vereadores, com entidades aqui do município de Dionísio, para a gente realmente ver o espaço, a localização, aonde que a gente vai receber essas delegações, em ato não político, em ato para os agricultores da questão do leite. Nós tivemos aqui na reunião também o Assis do Couto, que é uma liderança ligada ao... A FETAEP. A FETAEP, né? Ele que também está acompanhando isso. Com certeza, ali também a gente sabe que na região de Beltrão já foram encaminhados em nível federal algumas reivindicações da classe. É um momento preocupante. Se nada for feito, as previsões são dramáticas, são trágicas, vamos dizer assim, né? Com certeza. A gente tem a questão da sucessão familiar, essas pequenas propriedades, a gente tem a permanência do nosso produtor rural lá no meio rural, né? Produzindo alimento, e a gente se preocupa com os pequenos municípios, que é essencial agrícola, tá? Porque baixa toda a renda dele, o fundo de amparo aos municípios baixa, porque ele não tem produção, então tudo isso faz com que o nosso comércio local deixa de adquirir. Os nossos agricultores fizeram financiamento e estão com dificuldade de fazer esse pagamento. Então nós que representamos, e eu acho que a classe política, todo quem trabalha com o nosso agricultor, eu acho que nós devemos dar esse respaldo e junto com o agricultor convidar para o dia 11, para ele estar presente aqui em Dino e Cirqueira, no centro de eventos aqui do município, né? Para que a gente consiga fazer esse grande ato e fazer com que os governos, tanto dos estados e também o governo federal principal, ouvir esse setor produtivo aí que está com grande dificuldade. Que essas dificuldades vêm da importação de leite em volumes grandes, né? Que faça com que o nosso leite aqui derruba os preços. E aonde que a gente tem escutado e tem levantado esses números, aonde que os outros países dão incentivo para os agricultores e nós trazendo aqui leite para o nosso Brasil e aonde que o governo aqui não dá incentivo para quem produz o leite. Então nós queremos que o governo escute nós, escute os nossos produtores para que a gente possa mudar esse cenário. Perfeito. Representando a Câmara de Vereadores, o vereador Edinho acompanhou a reunião. Ele que também é agricultor, é também produtor de leite. E é um momento preocupante, né Edinho? A gente sabe que R$2,20 aí é o agricultor que está trabalhando no vermelho. Cumprimentar a Veronese, cumprimentar o Vanderlei, cumprimentar todos os internautas, em especial os agricultores e todas as pessoas envolvidas na atividade do leite. A que ponto chegamos? Então, infelizmente, essa importação do leite está afetando diretamente os produtores e várias pessoas, vários grupos aí que estão envolvidos na atividade do leite. A própria laticínio, o próprio comércio, as agropecuárias. E diretamente também afeta o nosso município. A economia do nosso município está sendo afetada com isso. A gente faz uma conta aqui no nosso município, pela produção que existe, mais de R$2 milhões está deixando de circular no comércio local, com a queda acentuada do preço que está acontecendo. Então, a gente tem que fazer um movimento. Quero convocar os nossos agricultores para que venham participar dia 11. É o nosso trabalho, é o nosso suor que está em jogo nesse momento. Então, a gente tem que fazer um esforço, deixar a propriedade lá, parar um dia para lutar pela nossa atividade. Nós, agricultores, temos compromissos, fizemos investimentos, tanto aquele pequeno como aquele grande produtor de leite. Quero convidar a todos para participar, fazer um esforço para vir aqui no nosso município, dia 11, das 9 às 15 horas. Aqui no Centro de Eventos, depois vai ter uma caminhada até a nossa aduana ali. Agradeço então vocês pela entrevista e dizer o sucesso aí no movimento. Obrigado. 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 Obrigado.